E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de Física do curso Lívia Kingman. Vamos aí resolver as questões discursivas do PIS-MI1. A primeira questão, ela diz o seguinte, uma esfera de massa 1 kg está presa a um eixo vertical por meio de dois fios inextensíveis de mesmo comprimento, conforme mostrado na figura ao lado. E ali a gente tem o esquema da esfera presa pelos dois fios. Quando o sistema gira em torno desse eixo, a esfera executa o movimento circular de raio R igual a raiz de 3 sobre 2 metros, conforme indicado na figura. E a gente tem aqui a indicação desse raio. Sabendo que a tração exercida no fio superior possui módulo, aí ele chamou de T1, igual a 34 N, considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração da gravidade, seno de 60 igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 igual a meio, vamos então ao que se pede. O item A, ele pede para a gente fazer o seguinte, faça um diagrama de forças mostrando e identificando cada uma das forças que atuam nessa esfera. Então, basicamente, nesse primeiro item a gente não tem conta para fazer, é só fazer uma representação vetorial do diagrama de forças. A gente pode fazer esse diagrama da seguinte forma. Primeira coisa que você vai fazer, se for pedido o diagrama, é adotar um sistema de referência. Então, aqui eu vou colocar o meu sistema de referência como sendo o plano cartesiano, aqui eu vou ter o eixo X e aqui nós temos o eixo Y. O que é o diagrama de forças? O diagrama de forças é quando a gente pega o objeto em questão e aí nesse objeto a gente representa ele como se fosse um ponto e faz as forças que atuam sobre esse objeto. Então, vou pegar aqui essa minha esfera, está aqui esse ponto e agora eu vou representar as forças que atuam nessa esfera. Eu tenho aqui um fio preso na parte superior, então tenho aqui um fio que ele chamou de T1, lembrando que é vetor, a gente não pode esquecer de colocar o vetor aqui. Eu tenho um fio preso aqui embaixo, que eu vou chamar de T2. E a gente tem o peso do objeto. Pessoal, o peso aponta sempre para o centro da terra. Neste caso, o peso aponta sempre para baixo. Então, se você tiver que fazer o diagrama de força, se for pedir na questão, não se esqueça de colocar já o vetor peso apontando para baixo. E aí, aqui a gente tem um ângulo de 60 graus. Se a gente for representar esse ângulo no nosso diagrama, esse ângulo está com relação o fio ao eixo Y aqui em cima. Então, meu eixo Y está aqui. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e aqui eu tenho um ângulo de 60 graus também. Pronto, está feito o diagrama. Agora, a gente vai especificar o que é cada força. O nosso T1 é a tração do fio na parte superior. O T2 é a tração do fio na parte inferior. E o P1 é a força peso. Força peso da esfera. Nesse caso, como eu sei quais forças vão atuar sobre o objeto? Vocês devem lembrar o seguinte, o peso sempre aponta para baixo. Se tiver fio, vai ter que ter tração. Então, no diagrama, se tiver fio na situação, vai aparecer a força de tração. Se tiver contato com alguma superfície, vai aparecer o vetor normal no nosso diagrama e é perpendicular à superfície. E se tiver mola na situação, vai aparecer também no diagrama força elástica. Então, lembre-se que você deve fazer o diagrama com base na situação dada, no esquema dado. Então, está aqui o item A. Esse é o diagrama de forças. Se não for pedido o diagrama de forças, eu aconselho vocês a fazerem para te auxiliar nos cálculos. No item B, ele pede o seguinte, calcule o modo da tração T2 no fio inferior. Então, agora a gente tem que calcular essa força de tração T2 aqui. Como que a gente faz esse cálculo? Eu vou fazer aqui uma projeção vetorial. Vou considerar aqui um triângulo em que quando a gente olha para essa figura aqui, o meu eixo Y vai ser o cateto adjacente desse triângulo. Então, o meu T1Y está no cateto adjacente e o meu T1 vai ser o lado da hipotenusa. Então, o T1Y é o cateto adjacente e o T1 vai ser parte da hipotenusa. Então, quando a gente olha aqui para essa figura, eu vou ter aqui o meu T1 que é a hipotenusa, o meu T1 na direção Y é o cateto adjacente e o meu T1 na direção X vai ser o cateto oposto. Já vou fazer dessa forma. E aí, a gente olhando para a tração T2, é a mesma história. O meu T2 na direção Y vai ser o cateto adjacente e o T2 na direção X vai ser o cateto oposto. Então, basicamente, é o mesmo esquema que nós temos aqui. Já vou fazer a representação aqui do meu T2. Então, eu tenho aqui o meu T2Y, o meu T2X e aqui o meu T2. Como que a gente pode escrever? V, agora ele pede no eixo Y. No eixo Y, essa esfera não tem variação de posição, ou seja, ela se mantém parada com relação ao eixo Y. Então, a gente pode usar aqui a primeira lei de Newton para o eixo Y. O que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton fala que a força resultante, aqui é em Y, no eixo Y, a força resultante tem que ser igual a zero. Força resultante igual a zero, primeira lei de Newton. Então, eu vou somar as forças que atuam sobre o meu objeto. Eu vou aqui refazer o diagrama, só que agora eu já vou decompor. Decompondo do meu diagrama, aqui para cima, eu vou ter no eixo Y o meu T1Y apontando para cima e o meu T2Y apontando para baixo, paralelo ao peso. Então, agora, das projeções, eu vou ter o meu T1Y para cima, vou ter o meu T2Y para baixo e o peso para baixo. Está aqui os vetores decompostos. Então, eu vou adotar positivo para cima, então eu vou ter que o meu T1Y menos T2Y menos o peso vai ser igual a zero. A soma das forças tem que ser igual a zero, segundo a primeira lei de Newton. Esse meu T1Y, olhando para esse triângulo aqui, se o meu T1Y é o cateto adjacente e o T1 é a hipotenusa, a lei que relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa é a lei do cosseno. Então, eu sei que o cosseno do ângulo, vou chamar de teta, vai ser o cateto adjacente, que vai ser o meu T1Y, sobre a hipotenusa, que vai ser o T1. Então, nesse caso, o meu T1Y vai ser T1 vezes o cosseno do ângulo. E, fazendo a mesma análise, para a minha tensão T2, eu vou deixar como exercício para vocês fazerem essa análise, o meu T2Y vai ser T2 cosseno de teta. Então, está aqui. E, lembrando que a força peso, a gente vai calcular o peso como sendo a massa vezes a gravidade. Vou deixar esse T2, a projeção do T2 como exercício para vocês fazerem. O T1Y vai ser T1 cosseno teta, teta é o ângulo de 60 graus. T2Y vai ser T2 cosseno de 60 graus. E o peso é massa vezes a gravidade. Agora, eu vou pegar esses resultados e vou substituir aqui na primeira lei de Newton. Então, substituindo aqui na primeira lei de Newton, vai ficar o seguinte. O meu T1Y vai ser... T1Y vai ser T1 cosseno de 60 graus menos T2 cosseno de 60 graus menos massa vezes a gravidade igual a zero. Como ele quer descobrir o T2, a gente vai isolar o T2. Eu vou pegar o T2 e vou jogar para o lado de lá. Ele está negativo, vai passar para lá positivo. Então, eu vou ter que T2 cosseno de 60 graus vai ser igual a T1 cosseno de 60 graus menos massa vezes a gravidade. Cosseno de 60 está multiplicando, pode passar dividindo cada termo. Então, eu vou ter que T2 vai ser T1 cosseno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus menos MG, que é o peso, menos MG, que é o peso, sobre o cosseno de 60 graus. Aqui eu posso cortar esse cosseno de 60 com esse cosseno de 60. Então, T2 vai ser T1 menos MG sobre o cosseno de 60 graus. Agora, é só substituir os valores dados para a gente encontrar o valor de T2. O nosso valor de T1 foi dado aqui como sendo 34 N. Eu tenho aqui o valor do cosseno de 60, que é 1,5, a massa do objeto, da esfera, que é 1 kg, e a aceleração da gravidade, que vai ser 10. Então, o meu T2 vai ser 34 N menos a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 m por segundo ao quadrado, sobre o cosseno de 60, que é 1,5. Então, T2 vai ser 34 N menos 1 vezes 10 dá 10. kg vezes m por segundo ao quadrado já dá a dimensão, a unidade medida, N. Então, eu vou ter aqui 10 N. E aí, eu tenho 2,5 no denominador. Divisão de frações, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, o que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Então, basicamente, eu vou escrevê-la assim, 2 sobre 1. E aí, eu vou multiplicar 10 N vezes 2. Aqui, eu vou ter que T2 vai ser 34 N menos 20 N. Então, o valor da tração T2 vai ser de 14 N. Tá aí o item B. Aí, no item C, ele pede o seguinte. Calcule o modo da velocidade V com relação a qual a esfera gira em torno do eixo vertical. Então, quando a gente olha o movimento dessa esfera, ela vai ter uma variação no eixo X, em que ela executa o movimento circular devido à força circular. E aí, quando a gente olha, aproveitando aqui esse diagrama, decompondo as tensões no meu eixo X, eu só tenho peso. O peso vai ser na vertical, no eixo Y. Então, aqui eu só vou ter a tensão T1 e a tensão T2 no meu eixo Y. Então, basicamente, eu vou ter a soma das tensões no meu eixo Y, que faz essa esfera executar o movimento circular. Então, basicamente, eu vou aproveitar aqui, já para fazer a decomposição, esses meus triângulos aqui. O meu primeiro triângulo, eu estou relacionando o T1 com o lado T1X e o lado T1Y. Agora, como a gente está analisando o eixo X, eu vou pegar aqui o T1X e o T2X, vou fazer o primeiro e vou deixar o segundo como exercício para você. Caso tiver dúvida, você pode me chamar, que eu ajudo você a fazer essa decomposição aqui. Eu tenho esse meu primeiro triângulo, aqui o meu T1X é o lado do cateto oposto, e o meu T1 é o lado da hipotenusa. Então, a lei trigonométrica que relaciona o cateto oposto com a hipotenusa é a lei do seno. O seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto é o T1X, a minha hipotenusa é o T. Então, a gente vai fazer o seguinte, no item C. O meu T1X vai ser T1 vezes o seno do ângulo, que é o ângulo de 60 graus. Eu estou usando aqui a lei do seno do ângulo θ, que vai ser o meu cateto oposto, que é o T1X sobre a hipotenusa, que é o T1. Esse T1 está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando, eu vou ter que o meu T1X vai ser T1 seno de θ. Fazendo a mesma análise do segundo triângulo, a gente vai obter que o T2X vai ser T2 seno de 60 graus. E aí, pela segunda lei de Newton, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Aqui é aceleração, aceleração circular. Lembrando que a aceleração circular, centrípeta, a gente pode calcular fazendo V², que é a velocidade ao quadrado, dividido pelo raio. Então, escrevendo aqui a segunda lei de Newton, que a soma das forças tem que ser a massa vezes aceleração, eu vou ter a soma das forças, que vai ser o T1X mais o T2X igual a massa vezes aceleração, que é V² sobre R. Substituindo o T1X e o T2X, nós vamos ter o seguinte, o T1X é T1 seno de 60 graus, mais T2X vai ser T2 seno de 60 graus, igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. Agora, como ele pede a velocidade da esfera, eu vou isolar a velocidade. Este raio aqui está dividindo, vai passar multiplicando, a massa está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter que a velocidade ao quadrado vai ser o raio que multiplica T1 seno de 60 graus mais T2 seno de 60 graus dividido pela massa. Observe que aqui aparece seno de 60 nos dois termos. a gente pode colocar este termo aqui em evidência, a gente pode colocar ele para fora do parêntese. E aqui eu tenho o quadrado na velocidade, eu posso jogar isso para o lado direito da igualdade na forma de raiz. Então, eu vou ter que a velocidade vai ser a raiz quadrada do raio vezes T1 mais T2 vezes o seno de 60 graus dividido pela massa. Agora, eu cheguei na expressão da velocidade, é só eu substituir os dados fornecidos no enunciado. O raio ele deu como sendo raiz de 3 sobre 2 metros, o T1 foi 34 newtons, o T2 a gente achou como sendo 14, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, e a massa foi de 1 quilo. Então, a gente vai substituir aqui. Raiz de 3 sobre 2 metros, mais 34 newtons, mais 14 newtons, vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, sobre a massa, que é 1,0 kg. Aqui eu posso fazer essa soma, 14 mais 34, e reparem que eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 9, e 2 vezes 2 vai ser 4. Eu vou dividir isso tudo por 1, eu vou ter só esse resultado da parte do numerador. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai ser raiz de 9, vezes 4, 34 mais 14, e 48 newtons. E aqui sobrou 1 metro, que eu tenho 1 metro aqui, sobre o quilograma que sobrou aqui na parte de baixo. Raiz de 9 vai ser 3. Então, eu tenho que a velocidade vai ser 3 quartos vezes 48, e aí eu tenho a dimensão, a unidade medida, newton por quilograma, isso aqui vai ser a unidade de aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Eu tenho 1 metro multiplicando, metro vezes metro, metro quadrado, então aqui dentro da raiz eu vou ter metro quadrado por segundo ao quadrado. E aí eu posso resolver isso aqui, 48 dividido por 4 vai ser 12, então eu tenho 3 vezes 12, e aí eu posso tirar esse metro quadrado por segundo ao quadrado da raiz, sai como metro por segundo, 3 vezes 12, 36, e a raiz de 36 vai ser 6 metros por segundo. Então a velocidade a qual a esfera gira em torno do eixo vertical é uma velocidade de 6 metros por segundo. Vamos agora para a questão 2. A questão 2 diz o seguinte, é possível manter boa saúde fazendo esses exercícios sem a necessidade de aparelhos de ginástica complicados. Um exemplo é o uso de uma fita de borracha extensível. A intensidade do exercício pode ser adaptada variando-se a deformação inicial da fita. O gráfico ao lado mostra o modo da força F que uma pessoa deve realizar sobre uma fita para deformá-la de um comprimento Δx. Então aqui a gente tem um gráfico no eixo vertical eu tenho a força, no eixo horizontal que é o eixo x a gente tem aí a variação x. Se ele fala em deformação, ela está alongando o comprimido, aqui a gente já pode pensar que essa fita ela tem um comportamento de uma mola. Então a gente já pode pensar na equação da força elástica. A força elástica ela é k vezes x ou Δx onde k é a constante elástica e o x é a deformação dessa mola. E aí outra coisa que a gente deve perceber são as dimensões, as unidades de medida. A unidade de medida de força é o newton, a gente calcula a força em newton. A unidade de medida da deformação que é a constante elástica da mola é newton por metro. Então para que nós tenhamos a unidade de metro à direita da igualdade a minha deformação tem que ser dada em metro. Então vocês tem que tomar muito cuidado porque quando a gente olha o gráfico a gente já tem aquela necessidade a gente já quer logo calcular fazer cálculo de alguma coisa sem olhar os eixos. Repare que a unidade de medida da variação da deformação está em centímetros. A gente vai ter que transformar isso aqui para metros. A gente sabe que 1 centímetro é equivalente a 10 a menos 2 metros. Ou seja, é só andar duas casas com a vírgula para a direita. Então vamos aos itens. No item A o trabalho que uma pessoa deve realizar sobre a fita para esticá-la de 40 centímetros a partir de sua posição de equilíbrio. Posição em que a fita não está tensionada. ou seja, quando a gente tem o gráfico da força pelo deslocamento, se a gente olha para a área embaixo da reta, essa área é numericamente o trabalho. Então basicamente para a gente fazer isso aqui, a gente tem que lembrar que o cálculo da área nos fornece numericamente o trabalho. Por que numericamente? porque a área tem dimensão de metro quadrado e o trabalho tem dimensão de joule. Então eles têm unidades diferentes, mas eles vão ter o mesmo valor com relação à nossa situação. Ele pede aqui em 40 centímetros. 40 centímetros vai ser 40 vezes 10 a menos 2 metro. e aí quando eu tenho aqui uma deformação um delta x de 40 centímetros a minha força é de 100 newtons. Então agora eu posso calcular o trabalho. O trabalho é a área da figura, essa figura aqui é um triângulo retângulo, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui nos fornece numericamente o trabalho. Então a base vai ser de 0 a 40 centímetros que é 4 vezes 10 a menos 2 metros e a altura é de 100 newtons. Então basicamente o trabalho vai ser 100 newtons vezes a base que é 40 vezes 10 a menos 2 sobre 2 aqui em metro. newtons vezes metro a gente já chega na dimensão joule. Reparem que 10 a menos 2 é 1 sobre 100 então eu posso matar 10 a menos 2 com esse 100 aqui e aí eu vou ter 40 dividido por 2 40 sobre 2 e aí newtons vezes metro vai ser joule então o trabalho vai ser de 20 joules. Está aí o item A. No item B ele pede o seguinte qual é a constante elástica dessa fita? Para a gente calcular a constante elástica é só eu pegar o gráfico e lembrar o seguinte eu sei que a força elástica é K vezes X então a constante elástica é K então vou ter que K é F sobre X ou delta X né? A gente pode colocar um delta X aqui tanto faz e é só eu olhar para uma força correspondente qual é a deformação dela de acordo com o gráfico eu vou pegar aqui o valor 60 cm que vai ser 60 vezes 10 é menos 2 e aqui ele tem uma força correspondente de 150 newtons eu poderia ter pegado também 40 aqui e o 100 tanto faz eu vou pegar um ponto diferente para você ver que o resultado vai ser o mesmo então vou ter uma força ali de 150 newtons e a deformação de 60 vezes 10 a menos 2 metro eu posso facilitar essa conta vou fazer aqui o seguinte o meu 150 eu posso escrever como sendo 15 vezes 10 esse 10 a menos 2 vai subir com 2 positivo então vai ser 10 ao quadrado e aqui eu vou dividir 15 por 60 aí eu posso simplificar 15 por 3 dá 5 e aqui dá 20 posso simplificar novamente e aqui eu tenho 10 vezes 10 ao quadrado vai ser 10 ao cubo aí aqui eu já tenho a unidade newton por metro e aqui newton por metro simplificando novamente aqui por 5 e aqui por 5 eu vou ter 1 quarto vezes 10 ao cubo newton por metro 1 quarto é 0 25 vezes 10 ao cubo que é mil newton vezes metro 0 25 vezes mil o resultado é 250 newton por metro então esse é o valor da constante elástica bom espero que tenha entendido por hoje é só faça uma boa prova façam com calma qualquer dúvida podem me chamar e até a próxima pessoal valeu